Ingrid, a mãe é Ingrid, um... qual é o bairro? Você sabe lá, não. Um cheiro, obrigado pelo vídeo, pelo carinho, viu? A bala que matou o gerente do alavanderia em um assalto em Ponta Negra não saiu das armas dos policiais envolvidos na ação. O laudo de Balisca também constatou que o projetil não saiu da arma do suspeito do assalto. E agora, coloca a moça, Sérgio Costa. O laudo de Balistica realizado pelo Instituto Técnico e Científico de Polícia em quatro armas tipo pistola calibre .40, usadas pelos policiais do batalhão de choque durante o flagrante de um assalto em uma lavanderia em Ponta Negra, deu negativo, deixando complicada a investigação que apura a morte do gerente do estabelecimento, João Maria da Silva, de 35 anos. No início do mês de julho, a reportagem da TV Ponta Negra conversou com exclusividade com Bianca Souza de Lima, de 19 anos, suspeita de ter dado informações sobre a lavanderia ao autor do assalto, Genilso Antônio do Nascimento. Na ocasião, a jovem disse não ter visto quem atirou em João. Aconteceu bastante tiro. A gente ficou muito nervoso, todos lá dentro. Aí ele mandou as mulheres ir lá pra dentro do vestiário, aí falou, me baixinho no meu ouvido, coloque dentro da sua bolsa. Pra ver quem atirou? Não, não sei não. Só sei que as pessoas lá de dentro diziam que foi a polícia que atirou primeiro. A arma utilizada pelo suspeito de cometer o assalto também foi analisada pelos peritos do ITEP e segundo o resultado, também não partiu dela o tiro que matou o gerente. O comando da polícia militar informou que aguarda a conclusão do inquérito e espera que tudo seja esclarecido, de forma que o responsável pela morte do gerente pague na forma da justiça pelo ocorrido. Genilson Antônio, autor do assalto, era fugitivo do presídio estadual de Alcaçuz. Ele continua preso. A nossa equipe conversou com o delegado Fábio Rogério, titular da DEON. Ele informou que deverá pedir um outro laudo de outras armas de policiais militares que estavam no local onde o gerente foi morto. Fábio disse ainda que também deverá ouvir a mulher que está presa suspeita de ter facilitado o assalto. É complicado a gente ouvir assim, né, Sérgio Costa, de que algumas armas foram periciadas da polícia e de repente foi constatado que o tiro não saiu no partido, nenhuma dessas pistolas, nenhuma dessas armas. A arma do bandido também, do Genilson, também foi periciada, não foi uma 9mm. Rogério Fernandes foi conversar com o doutor Fábio Rogério, delegado de homicídio, e ele vai explicar mais ou menos para nós. Não é isso, Rogério Fernandes, coloca no ar. O laudo, com o resultado da balística, já chegou o delegado titular da DEON, delegacia de homicídios. Fábio Rogério está aqui ao meu lado. Delegado, o que esse laudo determina para a investigação, já que não deu negativo quanto a arma .40, por exemplo, que é a arma da polícia militar, e deu negativo também com relação ao acusado do assalto? É, exatamente. As armas que foram apreendidas na ocasião, no dia da ocorrência, foram quatro pistolas .40 e uma arma do exército, privativa do exército, que é uma 9mm. E foram feitos, realizados os exames no ITEPA, periciais, e não constataram que essas armas foi a arma que saiu o disparo fatal e que veio morrer a pessoa de João Maria. E agora? Esse tiro saiu de onde? Bem, o laudo constatou também que o calibre encontrado no corpo da vítima é um calibre .40. Então, a parte está descartada aí, o disparo de arma de fogo efetuado pelo bandido, pelo rapaz que foi preso, né? Porque é um calibre de 9mm. E isso quer dizer que a arma que foi utilizada foi 1.40. E a partir de agora, iremos fazer um ofício ao comando-geral da PM para que o coronel forneça todas as armas dos policiais que lá se encontravam, faziam um presente naquela ocasião e participaram daquela diligência a fim de que possamos enviar todas essas armas para o ITEP a fim de ser feito o exame do confronto balístico. Além dessas quatro armas, que são pistolas .40 que foram apreendidas, que foram periciadas, porque, evidentemente, tinha mais polícia, então todo mundo tem que mandar arma agora. Exatamente. Vamos identificar, né? Vamos mandar um ofício para o comando para identificar as pessoas que lá se faziam presentes e participaram dessa diligência a fim de que possamos, então, chegar à verdade. Existe um prazo para isso? O senhor vai determinar uma meta, um tempo? É, eu vou falar também com o coronel Ângelo sobre essa situação, a fim de que possamos concluir esse procedimento no tempo previsto. Muito obrigado, delegado Fábio Rogério. Titulado da Delegacia de Homicídios, Rogério Fernandes para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Fábio Rogério Fernandes. Obrigado, Fábio Rogério. É, eu não sei porquê que essa solicitação de todas as armas, de todos os policiais que estavam lá no dia, já tivessem sido levadas para perícias e apenas quatro pistolas .40. Eu não sei porquê, porque não só tinham quatro policiais lá, tinha um batalhão praticamente. Deixa eu falar...